Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, faz bastante tempo aí que eu tô falando a respeito da Solana, que o hype e a importância que se deu a ela foi algo excessivo, que é um projeto bom, porém que ainda assim ela tem muita, mas muita coisa a melhorar, e esse papo de que ela tá em fase beta, pra mim, não cola. Eu sei que muita gente me critica por conta das opiniões que eu tenho em relação à Solana, mas mesmo assim, cara, eu não vou parar de falar o que eu penso aqui, né? Tem um botão aí de inscrever-se, que se a pessoa se inscreveu, ela clica em desescrever e ela não recebe notificação nem recomendação nenhuma. Então, se você quiser ver o que eu penso, continua aqui assistindo o canal, tá? Bom, e hoje, inclusive, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou mais ler do que da minha opinião a respeito, que é uma matéria que saiu pelo Decrypt, que o pessoal do portal do Bitcoin replicou. Então, eu vou compartilhá-la aqui com vocês, porque, cara, as palavras que foram escritas aqui são muito melhores do que as minhas. E, pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomates do mundo, e usando o nosso link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de aparições que eu utilizo. Então, bora lá. Então, a gente tá aqui no portal do Bitcoin, e vamos ver o que eles falaram a respeito da Solana, né? O Decrypt, na verdade. O ano passado, trouxe um surgimento de várias matadoras do Ethereum, mas a mais preeminente de todas foi a Solana, uma blockchain que promete entregar o melhor do Ethereum, só que mais rápido e com taxas menores, tá? E esse daqui é o grande problema do Ethereum, tá, pessoal? Ela revolucionou, ela trouxe muitas mudanças pro mercado, mas as taxas são caras e a velocidade dela é baixa comparada ao que a gente tem no mercado. A Ethereum vai se arrumar? Vai. Ela vai ainda chegar num ponto que as taxas vão ser muito baratas? Sim, ela vai chegar nesse ponto. Só que o problema é quanto tempo ela vai demorar pra chegar lá, né? Até então, ela tá andando muito mais devagar do que os investidores gostariam. A ascensão espetacular da Solana, capaz de saltar para as 10 maiores criptomoedas do mercado, veio de sua tecnologia elegante e também de um certo pó mágico de celebridades espalhado por nomes como o fundador da FTX, entre outros. Mas ultimamente o brilho da Solana começou a se apagar à medida que a blockchain novata vem sendo atingida por uma série de problemas. Os mais recentes veio essa semana, quando um hacker explorou uma ponte de cadeia cruzada, a crosschain, chamada Warm Hole, fugindo com 1.7 bilhões de, no caso aqui, reais, em Ethereum no processo, tá? Então, é como se fosse, se não me engano, isso daqui é como se fosse o projeto Rapid, né? Que é, você embrulha o Ethereum na blockchain da Solana, tá? Se não for isso, por favor, e você tiver esse conhecimento técnico, coloque aí nos comentários pra me corrigir, por favor, tá? E assim, fora que a Solana sofreu vários ataques de DDoS, daí tem gente que fala, não, mas daí ela não é hack, ela não foi hackeada, um ataque de DDoS não é ser hackeada. É, mas a rede ficou mais lenta, o preço variou de uma certa forma, que o cara que fez isso esperava. Então, pra mim, isso daí foi hack, né? Porque a gente sabe o nome do tipo de hack que foi feito, não significa que o hack não foi feito. Então, vamos seguir aqui. O mais recente veio essa semana, o hack, enfim, roubaram a grana, né? Uma análise forense dos pesquisadores da Paradim revelou que o hack foi possível por causa de uma falha da interface da Solana com o Warm Hole. Os fundos roubados não eram exatamente trocados e as pessoas criticaram a Solana por negligenciar o lado de segurança do famoso trilema da blockchain de Vitalik Buttery, conjunto de três elementos que uma blockchain deve entregar, descentralização, segurança e escalabilidade, tá? E, inclusive, o fundador da Avalanche, que, entre aspas, é uma concorrente da Solana porque ela tá na classificação Ethereum Killer, né? Ela faz tudo o que o Ethereum faz, com umas coisas a mais e taxa mais barata e velocidade maior. Ele falou, né? Olha, a Ethereum, ela, aliás, a Solana, ela tá sacrificando segurança em troca de TPS, né? Transações por segundo. A quantidade de transações que ela consegue realizar por segundo. E é uma quantidade gigantesca que não tem uma demanda pro mercado, né? Pra que haja uma TPS que nem essa. Daí, eu suponho que muita gente pensou que o responsável pela Avalanche, né? Pela Avalanche e tal, ele tava falando isso sendo tendencioso e tudo, mas agora a gente viu que não era. Agora, continuando aqui. Eles têm um ponto. Solana está nas grandes ligas agora e hackers não deviam conseguir brincar com 1.7 bilhões de reais em criptomoedas. O episódio foi suavizado graças à empresa de investimentos de Jump Capital de Chicago, que doou o Ethereum o suficiente pra compensar todos os fundos roubados, né? Uma bosta isso, né? Tem que depender de uma doação, né? Tá, tudo bem, mas beleza. O gesto inesperado da Jump ajudou a acalmar os mercados depois que o token Sol da Solana caiu após o hack. Mas também serviu para destacar outros problemas com a blockchain, o papel descomunal do envolvimento dos capitalistas de risco com o projeto. Poucas blockchains, além do bitcoin, são tão descentralizadas quanto afirmam ser, mas a alocação de tokens de Solana é mais voltada para investidores profissionais do que a maioria. O The Information relatou recentemente como insiders da Solana ganharam bilhões no ano passado. Já um vídeo no YouTube que está circulando na comunidade mostra dois VCs bilionários indo sobre quanto sol eles possuem. Solana é bilionário, blá, 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 blá. O resultado de tudo isso é que os compradores de varejo da Solana provavelmente serão lavados quando os períodos de bloqueio de token expirarem e os profissionais despejarem suas malas no mercado aberto. Ou seja, se eles despejarem isso daqui vai despencar muito o mercado. Solana dificilmente é a única blockchain que os investidores gordos estão ganhando dinheiro às custas de crentes comuns em criptomoedas, mas ainda não é uma ótima aparência. Enquanto isso, o projeto também está lutando com o congestionamento em sua blockchain. Nas últimas semanas, os traders reclamam que a Solana se tornou lenta à medida que a rede fica sobrecarregada com spams e bots. Isso também é uma reclamação familiar no mundo das criptomoedas, mas nesse caso é irônico, já que os fãs de Solana se gabam regularmente da sua velocidade, transações por segundo. É a mesma história. Então pessoal, Solana veio aí com uma quantidade gigantesca de transações por segundo, que é a TPS, e muita gente confunde isso daí com velocidade. Então a ideia é a seguinte, se você demora, por exemplo, se você demorasse um segundo para fazer uma transação a um TPS por minuto, você ainda, a um TPS, uma transação por segundo, você faria uma transação em um segundo. E se a sua taxa for 10 TPS, ainda assim, cada uma das 10 transações vai demorar um segundo. Então assim, não torna a coisa toda mais rápida, torna a coisa toda mais escalável. Você consegue bem mais gente fazer transação simultaneamente, mas ainda assim você não deixa mais rápido. Tanto é que eles congestionaram a rede e ficou ainda pior o negócio. Poxa, como está escrito aqui, os caras se gabam por causa dessa parada. E é o ponto fraco deles. Junto de tudo isso, a violação de segurança e alocação de tokens por muitos VCs, a rede congestionada e a difícil ver Solana sob a mesma luz que fez todos se apaixonarem por ela em 2021. Incluindo o Decrypt, que a chamou de criptomoeda do ano. No caso é quem está escrevendo essa matéria aqui. O cara está escrevendo, se arrependendo. Ele está arrependido. No entanto, as notícias são todas negativas. Para sua suposta matadora de Ethereum, todos os seus testes recentes refletem as mesmas dores de crescimento experimentados por outras blockchain famosas que sofreram um hack desastroso. Disputas sobre governança e reclamações sobre congestionamento de rede. Você provavelmente a conhece. E ela se chama Ethereum. Então, muita gente, inclusive eu, acreditei bastante na Solana. Só que a questão é que ela não é tudo isso, tá? Então, assim, ela não estava preparada para essa adesão gigantesca. Ela não estava preparada para chamar tanta atenção. E o código dela não estava preparado para esses ataques de DOS, aparentemente. Então, por essas e outras, que eu saí do meu rojo de Solana. Eu acho que eu tenho uma Solana guardada, se não me engano. Mas, cara, eu penso que eles vão arrumar a casa deles, eles vão se ajeitar. Só que o problema é que, muito provavelmente, outra moeda vai assumir esse posto antes que eles conseguem, antes que eles consigam se consertar totalmente. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que esse material tenha sido útil. E até mais. E até mais.